Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal. Para você que ainda não me conhece, muito prazer, eu me chamo Christian Neves. Hoje pessoal, estamos na Osaka Toyota e lembrando que todas as informações em relação à Osaka você vai encontrar na descrição desse vídeo, bem como uma playlist com todos os modelos da Toyota que nós gravamos aqui no canal, certo? E lembrando que se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação porque aqui sempre tem novidade, certo? Seu like também ajuda muito, então se você chegou até aqui e não deixou o seu like, deixa o like porque o YouTube entende que quando você deixa o like, nós temos uma relevância para a própria plataforma do YouTube, certo? Seus comentários também de grande valia, então, o que você achou desse Corolla Autos Premium híbrido, né? Na versão híbrido, que é a versão dos dois motores elétrico e a combustão. O que você achou desse carro? O que você, enfim, pensa que pode ser bacana para o canal? Sugestão de vídeo como um todo, deixa aqui aí abaixo porque eu respondo praticamente 99 dos comentários que estão aqui abaixo, certo? No mais, mais uma relação das remodas, vamos para o vídeo. Olha só, hoje no carro para vocês, esse Corolla Autos híbrido, tá? Tá emplacado, pessoal, mas esse carro aqui é o carro de test-drive da Osaka, ainda não está adesivado ainda, mas em breve será aí o carro de test-drive, e vamos fazer test-drive nesse carro sim, em breve para vocês aqui no canal, tá? Vocês vão perceber que o carro ainda está com plástico ainda, nós estamos no stock da Osaka, você pode perceber que o carro está com plástico ainda. Vou fechar aqui nossa voltinha em 300 km para vocês. Como eu disse para vocês no canal, no início do vídeo, ele é o Audi Speed, tá? Então, olha só, nós temos aqui desabastador de vidro traseiro, detalhes para o brake light, tá? O emblema da Toyota, quando vem em azul, você já sabe que é porque nós temos o motor elétrico e a combustão. Tem combustão, esse carro ainda vai ter câmera de ré, como acessório foi instalado o engaixo, tá? Então, não vem de série, é o acessório que foi colocado nesse modelo. Temos também esse estacionamento, traseiro, que é bem legal. Essa aqui é a visão que nós temos a traseira desse carro como um todo. Ainda vamos ter vidros verdes. Olha só que legal. Com as barras das portas, olha só, no que eu que for, as colunas de porta, né? Esse carro vai ter teto solar, que é bem bacana também. Detalhes para o cromado que vem da coluna C, olha só. E vai até a coluna A. Repetidor, né, de seta. E retrovisor também na cor da carroceria do veículo. Detalhe, no paralama vem aí fazendo a menção ao modelo, né? Vamos ter maçanetas na cor da carroceria, com detalhezinho cromado. Em todas as maçanetas, tanto na dianteira como na traseira. Ficou bem legal, né? Vindo aqui para frente, pessoal. Olha só. Vamos ter projetor ótico, que é bem legal. Detalhes, olha só, no farol, né? Na linha azul. Fazendo menção aí que esse carro é um carro híbrido, né? Detalhes também do farol de nebrino, que é bem bacana. Nós temos uma grade aqui, ó, frontal no Black Piano. Detalhes para o ACC, que fica no emblema, tá? Da Toyota. Essa aqui é a visão que nós temos desse carro como um todo. E vindo para a questão de acessórios, pessoal, de opcionais que esse carro vai ter. Deixa eu pegar aqui um ângulo bacana para a gente. Olha só, lembrando que nós estamos no histórico da Toyota, pessoal. Do lado está tendo uma construção. O pessoal está lavando o carro no Lava Jato aqui da Toyota. Então, vamos aí desculpando essa questão desses encontros de barulho como um todo, tá? Mas olha só. Como eu falei, esse carro é um carro híbrido, né? Então, vai ter o pacote Toyota Face Sense, tá? Então, a gente vai ter assistente de pré-colisão, alerta sonoro visual, se necessário, trânsito automático. Esse carro ainda vai ter sistema de alarme de mudança de faixas, controle de velocidade de cruzinha adaptativa, que é o ACC. E o controle de mudança de faixa, pessoal, fica no para-brisa do carro, ó. Aqui em cima, certo? Ainda teremos... Vamos lá. Ainda teremos aqui farol alto, né? Automático, tá? Vamos ter sete airbags, pessoal. Então, vamos ter aqui airbags de frontais, laterais de cortina. E o sétimo airbag vai ser para o joelho do motorista, tá? Barra de proteção no interior das quatro portas, ou seja, se esse carro vira colidir de uma forma lateral, tem... Além dos airbags, tem também as barras de proteção que vai ajudar, no caso, a guardar você não sofrer tanto impacto da colisão, caso venha acontecer, tá? Controle de estabilidade de tração, assistente de subida em rampa, sistema de alarme volumétrico e perimétrico, acendimento automático dos faróis, né? E lanternas em LED, computador de bordo, tela DFT, tá? De sete polegadas, digital, colorida. Vamos estar vindo para vocês daqui a pouco essa questão internamente do carro. Indicador de direção de economia no painel do instrumento, né? Que é o Eco Drive. Vamos ter o Start Button, tá? Límpador de para-brisa intermitente com sensor de chuva, ar-condicionado automático digital de duas zonas, frio e quente com filtro antipólen. Banco do motorista com regulagem elétrica de oito ajustes, tá? E do passageiro, do dianteiro, para quatro ajustes. Então, do motorista vai ser de oito e do passageiro vai ser de quatro, tá? Então, porém, elétricos. Sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, volante, controle de áudio, tá? Computador de bordo com função Toyota Face Safety Sense. E carregador de indução, tá? Para celular, wireless charge, tá? Ou seja, carregador sem fio. No conjunto óptico, nós temos projetores ópticos em LED. Vocês estão percebendo que está passando, correndo aqui os DRLs, mas é por conta da câmera, tá? Mas nós temos projetores em LED, que é bem bacana. Essa aqui é a visão que nós temos do conjunto óptico aí em funcionamento. Ainda vamos ter retrovisores aí, né? Com repetores de seta. E também, mantanhas traseiras em LED, que é bem bacana. Temos também os... A iluminação da placa vai ser em forma halógenas. E essa aqui é a visão que nós temos do conjunto das mantanhas traseiras aí em funcionamento. Olha só, o porta-mala é bem simples. A gente abre por aqui, ó. Ou pela parte... Pelo chaveiro também, mas só que uma chave que deu na caixinha tem diversas chaves. Tá meio complicado identificar qual que é a chave do carro, tá? Bom, vamos ter aqui aproximadamente 470 litros de porta-mala. Então, para quem já conhece aí, sabe que... Nós vamos ter aqui uma boa letra nessa questão. Esse carro, em específico, foi tratado de um carro de test drive. Então, ele tá com o máximo, pelo que tem de mais acessório possível. Então, ele vai ter uma bandeja aqui, como vocês podem perceber. Os bancos são bipartidos. Nós vamos ter iluminação também de cortesia, para você aí poder utilizar esse porta-mala no horário da noite. E aqui nós vamos ter aproximadamente 420 kg de carga útil, tá? Essa aqui é a visão que nós temos... Desse Corolla Altis híbrido, com o porta-mala aberto. Já sobre o conjunto de rodas, pessoal. Olha só, nós temos aqui diamantado junto com o Black Piano. Bem interessante, bem bacana, como a gente pode perceber. Aonde nós vamos ter que o pneu 2545 R17. Então, nós vamos ter rodas e aro 17. Esse modelo específico, tá vindo com o pneu Bridgestone. E em relação à questão de frenagem, tá? São discos nitilados na dianteira e discos sólidos na traseira. Antes de falar um pouco sobre a potência, vamos falar sobre a questão do cofre. Nós percebemos que esse carro vai vir com manta acústica, né? Que protege em relação ao aquecimento do motor, em relação ao capu. E também diminui o ruído do motor, né? Em relação à cabine do carro, ou seja, na parte interna do carro, tá? Bom, em relação à questão de potência, nós vamos ter aqui o sistema híbrido flex, tá? Com 11.5 cavalos de potência no motor a combustão. E 7.2 cavalos aí no motor elétrico, tá? Com o torque aí de 14.5 kgfm top de força no motor a combustão. Se abastecer de 100% no etanol, tá? E 16.6 no motor elétrico. Modo de condução normal, Eco Power e EV. O EV, tá? É o electric verticaico, tá? Que seria aí o 100% elétrico, tá? Esse carro vai contar com 400 em linhas. Vamos ter ainda o seu 0 a 100 aproximadamente 12 segundos. Sobre a passagem máxima aí de 170 km por hora, tá? Vamos ter aqui um câmbio automático, tá? Que é o Ravio Transaclis CVT, tá? Com ebreagem epicicloidal. Nossa, que difícil, né, galera? Mas, enfim, saiu. Bom, seu consumo, pessoal, a média tá na cidade, por exemplo, de carro flex, né? Na cidade a média aí de 10 km no etanol. E 9.9 na rodovia, tá? Porque aqui na cidade ele é mais econômico. Eu vou falar daqui a pouco quando eu falo da questão da gasolina também. Então, na cidade nós temos aqui na gasolina 16.3 e 14.5 na gasolina e na rodovia. Então, por quê? Na cidade, pessoal, os carros híbridos eles são mais econômicos. Por quê? Porque esse carro ele faz regeneração a partir do momento que você freia. Então, você freou, ele vai recarregar as baterias. Então, essa é uma vantagem de você ter um carro híbrido hoje em dia, tá? Mas, dizem, tem pessoas aí que faz mais do que 16, mais do que 20, enfim. Depende muito do modo de condução e tráfego da via, como a gente sempre fala aqui no canal, tá? Esse carro vai contar com um tanque de 43 litros. E o tanque de combustível dele fica aqui do lado do motorista, a pontinhola. Aqui, ó. Tá? Temos também uma direção elétrica. E essa aqui é a visão que nós temos desse Corolla Altos híbrido aí com o capô aberto. E em espaço interno, pessoal, e acabamento, nós temos investimento aqui, ó, num soft touch, tá? Como se fosse investimento em couro, mas é um soft touch branco, bem bacana. Temos as costuras também, que é bem interessante. Detalho, ó, só. Um simulado de um aço escovado. Agora aqui, sim, é revestimento em couro com black piano e, no mais, plástico duro mesmo, tá? Vamos ter o que podemos chamar de, num banco, num biton, que é bem legal. Olha só. E bancos perfurados também, que é legal. Esse carro vai contar com isofix. Vamos ter, sim, os três pontos. Ainda vamos ter aqui apoio de braço com dois porta-copos. Não temos dúvidas de ventilação e nem entrada USB ou 12V ou tomada de 12V ou algum tipo. Nós temos aqui, olha só, a questão dos auxiliações PQPs para os quatro ocupantes, tá? E aqui, pessoal, como acessório, nós temos uma TVzinha também, olha só. Aqui é um acessório. Não vendo esse modelo, tá? Vindo aqui para a porta da frente, nós temos o mesmo acabamento. Então, nós temos aqui, olha só, um soft touch na cor branca, vamos dizer assim, um bege bem clarinho, tá? Um simulado de um aço escovado. Aqui, temos revestimento em couro no puxador, detalhes para o back piano junto com o aço escovado. E aqui nós vamos ter os quatro vidros elétricos one touch, o bloqueio das portas, travamento das portas, na verdade. Travamento dos vidros traseiros e a questão da regulagem dos retrovisores externos de forma elétrica, tá? O banco com ajustes elétricos, que é bem bacana. Nós temos aqui onde nós abrimos o porta-malas, a questão do tanque de combustível. E aqui nós vamos abrir o capu do carro. Temos as regulagens dos faróis, que hoje é uma norma aqui no Brasil. Como isso para vocês, o banco é revestido em couro, tá? E perfurado também, como vocês podem perceber, que é bem bacana. Nós vamos ter também apoio de braço, com tomada USB aqui do lado e do outro lado, tomada de 12 volts. Freio de mão, de mão, tá? Revestimento em couro. Dois porta-copos, a questão do acabamento bem bacana, bem refinado, no black piano junto com aço escovado. Os modos de condução, com desligamento de tração e o modo 100% elétrico do lado de lá, certo? Esse carro, pessoal, só para provar para vocês, já é o 2023, porque nós temos o pezinho aqui na frente. Esse carro, tá? Como disse para vocês, é um carro híbrido, né? Então, nós vamos mostrar para vocês um pouco aqui das funcionalidades que esse carro vai ter aqui internamente no carro, tá? Aqui dentro do tempo. Bom, Cris, olha só. Esse carro que eu falei para vocês é um carro híbrido, né? Ou seja, ele vai precisar tanto a combustão como o motor elétrico, né? Daí que fala que o carro é mais econômico na cidade do que na rodovia. Eu expliquei para vocês que eu estava mostrando a questão do motor do carro para vocês, né? Então, vou mostrar um pouco, né? Dessa parte tecnológica desse carro aqui interna agora para vocês. Esse carro vai contar com o botãozinho power, ó. Que é... Então, a gente segura. O carro está ligado, tá? Sem barulho nenhum, né? Porque nesse momento estamos usando um motor elétrico. Então, o motor elétrico não vai fazer nenhum tipo de barulho. Então, olha só. Esse carro não vai ter pedal shifts, tá? Então, nós não temos pedal shifts. Nós temos a alavanca referente à luz da luz baixa e também das setas. E a alavanca aqui referente à questão dos equipadores de para-brisa e geral, certo? Bom, ainda vamos ter os computadores de bordo, né? A questão do comando de voz, né? Aqui a questão do ACC, do orator de faixa, né? Os modos de condução. Então, nós temos muita coisa interessante e bacana a agregar valor para vocês como um todo. Nós temos, olha só, o painel digital, que é bem legal, como você pode perceber. Show demais. Ar de duas zonas, tá? Então, nós vamos ter o ar funcionado de duas zonas. Vamos ter aqui a multimídia. Olha só, como nós temos um control sol, pessoal, também complicado para eu poder gravar para vocês. Mas, enfim, tá? Ele está me dando reflexo porque nós estamos... Nós estamos com uma película aqui, ó. Películazinha com proteção. Então, nós temos a questão da mídia, de telefonia, de proteção, do veículo, configuração como um todo. Esse carro vai ter o CarPlay, Android Auto e Bluetooth. Então, você vai poder carregar esses principais aplicativos de músicas, tá? E de GPS também. Aquele que você se sentir mais afinidade com ele, certo? Nós temos também um carregador por indução, que é bem legal também. Tem uns detalhes, olha só, para o acabamento também mais refinado, né? Com revestimento aqui em cores. Pode perceber pela costura, que é bem bacana. Nós temos também um porta-luvido daqueles que desce macio. Vocês podem perceber. Bem bacana. Nós temos soft touch aqui em cima, como um todo. Esse carro vai contar com sete airbags. Então, nós temos airbags frontais, laterais de cortinas. E o sétimo airbag que seria para o joelho do motorista. Temos também teto solar, que isso aqui vocês sabem que aqui é o charme, né? Que o pai acha isso aqui muito legal, isso aqui, né? A iluminação... Não é aqui, calma aí. A iluminação vai ser halógenas, tá? Nós vamos ter o quebra-sol, né? Com iluminação, você pode perceber também, que é bem bacana. E para o passageiro também, quebra-sol com iluminação e a proteção também, que é bem interessante. O teto solar, pessoal, olha só. Os comandos ficam aqui. Então, olha só. A gente pode dar um comando aqui, ó. Ele vai abrir o teto para a gente. Apenas com um toque. E para fechar, do mesmo jeito também. Ele fecha com um toque. Vamos ver se ele sobe. Ele vai subir do outro. Aí, olha, ele vai subir. Ele vai ficar tipo empinadinho assim, que fica bacana, fica bem playboy. Bom, pessoal, eu acho que basicamente era isso. Bom, pessoal, foi lançando esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui na Osaka Toyota. E lembrando que todas as informações em relação à Osaka, você vai encontrar na descrição abaixo desse vídeo. Bem como uma playlist com todos os vídeos que gravamos aqui também na Toyota, certo? Se você não for inscrito, se inscreva no canal. Ative o sininho de notificação, porque aqui sempre tem novidade. Breve aqui no canal, SW4 GRS. Breve também aqui no canal, Corolla Cross GRS e Hilux GRS. Quer saber quais são esses carros? Como é que eles vieram? O que tem de diferente? Se inscreva no canal. Como eu sempre falo, aqui sempre tem novidade, certo? Bom, lembrando que deixe seus comentários aqui abaixo. Seu like ajuda muito, certo? E no mais, eu vou sair por aqui. Fiquem todos com Deus naquele abraço. Tamo junto, gente. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado.